Quando esse furacão passa Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passa Como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou? O que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei Tem um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Adorar Se tudo se abalou e eu fiquei Tem um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não apagou E o azeite não apagou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar É adorar É adorar E o azeite não apagou O que vai acontecer O que vai acontecer Não sei Sem entender Os porquês e os praquês Estou vivendo Um dia de cada vez O céu está me carregando Até aqui me ajudou, Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A aráfada não afagou E o aceite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Quando tudo, tudo se amar Adorar Quando tudo, tudo se amar O que me resta é adorar O que me resta é adorar 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 O que me resta é 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 adorar